O nosso parlamento precisa estar unido para lutar pelo nosso estado do Rio de Janeiro, para que os cofres públicos sejam preservados e para que nós tenhamos as políticas públicas de saúde, educação, assistência social e segurança pública, que são políticas públicas estratégicas para o estado de bem-estar social, têm investimentos e também um funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. Legenda Adriana Zanotto